Começa agora mais uma Quarentreina! Dicas, conteúdo e muito mais! Fala galera, beleza? Mais uma aula aqui da nossa Quarentreina, aula de violão, aula prática E como eu fui falando nas aulas passadas, a gente aqui na aula prática, a gente segue o conteúdo da aula teórica Por isso que é muito importante caso você não tenha visto as aulas teóricas Você dá uma olhadinha aqui no canal que fica todos os vídeos salvos E pra quem tá acompanhando a aula teórica, que é o Anderson que dá, vocês sabem que na aula de ontem Ele fez uma revisão do conteúdo, olhando alguns pontos importantes e acabou ensinando também na prática duas músicas bem legais Hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou ensinar pra vocês 12 músicas pra você poder tocar usando a progressão Que a gente já falou sobre ela, que é a 1564 Que é G maior, Ré maior, Mi menor e Dó maior Pode ser alterado pra outras escalas? Pode! Pode ser trocado o tom da música sem nenhum problema Mas eu vou ensinar nesse tom, que é o tom de Sol maior Porque é o tom que a gente tá trabalhando aí com o pessoal que tá iniciando E eu posso garantir que essa aula pra quem tá começando agora vai ser muito, muito, muito produtiva Justamente porque vão ser 12 músicas pra você poder tocar usando a mesma progressão Tá certo? E também são 12 músicas, são 12 músicas a mais no seu repertório, tá bom? E uma coisa muito interessante que dá pra fazer e que eu vou fazer Porque ensinar 12 músicas em uma live, a live ficaria muito, muito, muito grande Nós vamos fazer medley Sabe o que é medley? Não? Então você tá faltando as aulas aquário em treina de inglês, né? Medley seria a mesma coisa que poporri em francês Que é quando você junta várias músicas Pode ser cantando ela inteira, pode ser cantando só o refrão Pode ser cantando pedaços da música Isso não tem nenhum problema Desde que a música tenha uma progressão ou igual ou muito, muito, muito parecida Daí você junta ela, junta duas, três, quatro, nesse caso, 12 músicas E faz virar uma música só O interessante desse método é justamente que você, quando faz ele, você consegue perceber A semelhança e a repetição de cadência de notas que tem Nesse caso aqui a gente vai juntar 12 músicas Os acordes vão ser os mesmos pra todas Sol maior, Ré maior, Mi menor e Dó maior Tá certo? O ritmo vai ser muito parecido em todos eles, né? Que vai ser aquele ritmo, na grande maioria, pop, né? Que é o pra baixo, pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, né? Que fica Ou então, é... Não, esse é pop rock, né? É, não, é, não É o popzinho, tá? Ou então, vai ter alguns ritmos em algumas músicas que a música acaba pedindo Porque ritmo é aquilo que a gente falou naquela aula, né? A troca de nota A música pede, né? É igual quando tá dirigindo e troca a marcha do carro Tá? Em terceira, quando você chegar em determinada velocidade O carro vai pedir pra você alterar a marcha E não tem como não alterar Então, dependendo da necessidade da música A gente vai ter que dar uma alteradinha no ritmo Mas, no geral, vai ser esse Pra baixo, pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo Pode ser que a gente acelere ou deixe mais lento conforme a música Ou que a gente tem que fazer pequenas adaptações Mas, no geral, vai ser esse, tá bom? As músicas que eu vou fazer aqui Vai ser Marca da Promessa Do... Esqueci quem que é, mas Marca da Promessa Tem certeza que se conhece Vai valer a pena Quando eu chorar da Bruna Carla Vim para Adorarte Do 4x1 Eu me rendo Do Leonardo Gonçalves Ele não desiste de você Do Marquinhos Góes Faz o milagre em mim Do Regis Danese Isadora Pompeu Eu sei que eu já ensinei na primeira aula Ousar do amor Do Isaías Saad Atos 2 Da Gabriela Rocha Quão grande é o meu Deus A Soraya Moraes E a Casa da Morada Ixi, a nome da música é Morada ou é a casa? Não sei, mas... Essa música aí Tá certo? Então, as notas vão ser a mesma O ritmo vai ser a mesma E sem mais delongas Vamos lá Como é que começa a música? Se tentam destruir-me Zombando da minha fé E até Tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos E me fazer desistir Mas quem vai apagar O céu que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha vida Ele mudará Diante dos meus olhos E vai valer E vai valer a pena E vai valer a pena E vai valer a pena Mesmo Eu sei que vai E vai valer a pena E vai valer a pena Vai valer a pena Mesmo Eu sei E quando eu chorar, vou me lembrar Que até aqui, sua mão me sustentou Digo a minha alma, espera em Deus Pois ainda o louvarei, eu o louvarei Vim para adorar-te, vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno Quão maravilhoso para mim Eu me rendo aos seus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço em teus braços Onde encontro o meu refugio de Jesus Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é teu Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, deixa 99 só pra me salvar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se revelou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som dos céus Sua glória contemplar Quão grande é o meu Deus Cantarei de pão grande é o meu Deus Onde é o meu Deus E tanto são de pênis Quão grande é o meu Deus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Nossa casa é sua casa Nós deixamos ela pro Senhor Jesus Apareça Que o teu nome cresça Essa música eu sempre esqueço Doze músicas Utilizando apenas, simplesmente e somente Sol maior, Ré maior, Mi menor e Dó E eu confesso pra vocês Cantar as doze seguidas assim Dá uma canseira Nos dedos, na voz, em tudo Mas, tá aí Doze músicas pra você utilizar A progressão um, cinco, meia, quatro Pode ser aplicado em qualquer escala Em Dó maior, por exemplo Ficaria Dó maior, Sol maior, Lá menor e Fá Em Lá maior ficaria Lá maior, Mi menor, Fá sustenido menor e Ré Nas outras eu teria que ver Mas, o Anderson deixou um material bem legal Com todas as escalas maiores Ali na última aula Então, se você perdeu a última aula Novamente, peço encarecidamente Para que você volte e assista Porque é muito legal, muito importante Todos os ritmos que eu utilizei aqui Já foram ensinados nas aulas anteriores também Mas, no geral, foi o Pop Que eu ensinei também no comecinho dessa Mas, tem alguns outros ritmos Que a música pede São ritmos particulares E é muito importante você saber também Então, assista todas as aulas Acho que essa é a quinze Décima quinta aula Assista todas as aulas aqui do canal Porque tá bem legal É um conteúdo muito importante Tá certo? Aqui eu foco mais na parte prática E de dar aquele clique, né? Aquele pique do jogo pra vocês Pra vocês justamente Pô, eu nem sabia que essa música Dá pra poder tocar utilizando essa progressão Pois é, dá São doze E nas outras aulas tem muito mais, né? Que foram ensinadas Que não peguei aqui Esperando de reutilizar, né? Então, dá uma olhadinha no canal Dá uma olhadinha no conteúdo todo da Quarentena Que tá bem legal Tá certo? Nas aulas do Anderson tem todas as escalas maiores Pra você poder Caso, né? Ah, Sol maior, Lá maior Dó maior Não fica legal na minha voz Então, eu queria aprender numa outra escala De repente um Mi, um Ré É possível? É possível Tá tudo aqui no canal Então, dá uma olhadinha Porque tá bem legal e rimou Tá certo? Novamente, as músicas que eu toquei aqui é Marca da Promessa Vai Valer a Pena Quando eu chorar Vim para adorar-te Eu me rendo Ele não desiste de você Faz o milagre em mim Ei pai Osado Amor Atos 2 Quão grande é o meu Deus E a casa E tem muito mais Como, por exemplo Foi por você Que o Anderson Foi por você Do Bispo Marcelo Brayner Que o Anderson ensinou na outra aula E várias outras Que a gente também passou aqui no canal Então, pega esse mix de música Treina, 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 treina Decora a letra toda Decora as notas Decora não Aprende a progressão de notas Que é 1564 Decora a escala E eu tenho certeza Que você vai evoluir bastante Tá certo? A aula de hoje Foi bem curta Bem mais curta Do que o esperado Mas foi muito, muito, muito Muito importante É um conteúdo bem legal Então, treina aí Porque eu tenho certeza Que quando juntar A galera da época da UNA Quando puder voltar As aglomeração Eu tenho certeza Que puxar um medley Com essas músicas Vai ser um momento bem legal Tá certo? Eu vou ficando por aqui Até sábado que vem Com mais músicas Na nossa quarentena de violão Valeu? Tamo junto!